Olá, eu sou Melissa Lorange e essa é uma edição extraordinária de Tragédia. Vocês podem ver que eu não estou gravando com uma câmera boa, é a câmera frontal do meu tablet. Eu tenho postado vídeos assim direto no Facebook, então pra quem só me acompanha no YouTube deve estar estranhando um pouco. Mas é lá que eu ando postando, mas eu resolvi postar esse vídeo aqui porque eu acho que mais pessoas me acompanham no YouTube do que no Facebook. Eu estou no meu banheiro, esse é o meu peixinho do banheiro, hoje eu resolvi deixar esse meio drag, meio boy drag aqui com o meu cabelo natural, mais próximo do meu eu fora da persona Melissa, porque eu acho que colabora um pouco pra discussão que eu vou fazer. A razão de eu decidir gravar esse vídeo é o atentado contra as pessoas na Boa Art Pulse em Orlando e os desdobramentos disso. Eu acho que não me adianta falar o quão foi triste, o quanto nós deveríamos lamentar, porque quem sou eu pra dizer como cada um vai se sentir. Mas eu observei bastante, ontem no Facebook eu fiquei lá o dia inteiro meio que observando as notícias e a reação das pessoas, como a galera começou a se amar e se unir, eu acho que é bem por aí. Mas esse é um vídeo sobre, como eu falei, desdobramentos, o que acontece a partir disso. E são dois eixos principais que eu quero falar. O primeiro deles é o perigo da autoria do atentado, não é? Prontamente grupos islamistas, islamistas é ótimo, islâmicos extremistas, assumiram a autoria do atentado, mesmo o pai do atirador dizendo que ele não era um religioso fervoroso, não tinha ligações, não era esse tipo de pessoa, ele era simplesmente um machista homofóbico escroto, vítima do patriarcado. E eu digo vítima porque ele também morreu, não é? Porque eu acho que quando alguém se torna um assassino por causa de discursos sociais, ele também é uma vítima. Obviamente eu não amo essa pessoa, eu estou profundamente chocado e abalado, mas eu não posso deixar de pensar que um pai perdeu o filho também, que é o pai desse rapaz. Ele não teria motivo nenhum para mentir sobre isso, sobre as motivações do filho. Eu acho que o pai mesmo quer que o filho seja retratado na televisão como um assassino de 50 pessoas. Então eu acho isso importante dizer. E a quem serve essa autoria, não é? Dos atentados, ser do Estado Islâmico. A quem isso serve? A que interesses? Quem ganha com isso? Eu acho desonesto, profundamente desonesto e cruel com a memória e a morte dessas pessoas transformar isso num espetáculo que colabore com Donald Trump se eleger como presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou que colabore com discursos como um discurso do armamento, que nós temos como defensor Bolsonaro, que é uma pessoa que no Brasil nós não queremos estar associado à defesa dos direitos de viver como homossexual. Então é muito perigoso e isso eu já falei num outro vídeo, eu vou retornar, se chama Pinkwash, que é separar as pessoas em dois grupos no mundo. As pessoas que são pró-direitos LGBTs, as pessoas que são contra-direitos LGBTs, transformando então o exótico mundo islâmico, não é? Como o mundo dos assassinos dos direitos humanos LGBTs. Eu gostaria de lembrar a todos e todas que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E nós somos um país majoritariamente cristão, inclusive um dos três mais cristãos do mundo, entre católicos e protestantes. E eu não vejo nenhum país europeu ou os Estados Unidos que vai invadir aqui para trazer a civilização e a civilidade para os povos que matam pessoas por questões de ódio. Então muito cuidado com esse discurso e a quem ele favorece. e a quem você quer estar relacionado na hora de defender a vida das pessoas que se foram das que ainda estamos aqui, né? Estamos aqui todos. E aí você pode perguntar, Melissa, oh Melissa, mas você está defendendo os muçulmanos? Não, eu estou defendendo o bom senso, meu amor. Eu estou defendendo a lógica dos direitos humanos. Eu estou defendendo que eu não posso pegar um grupo e criminalizar o inteiro por causa da atitude de parte dele, que inclusive não é do interesse da grande parte dos muçulmanos o que o Estado Islâmico faz, né? Porque imagina você andar na rua e ser parado porque tem um cara radical da mesma origem que você, que matou um monte de gente. Isso é muito horrível. Carregar esse estigma deve ser muito ruim. Eu acho que nós, como homossexuais, bissexuais, transgêneros, drag queens, etc., nós sabemos o que é estigma e deveríamos ter um pouco de empatia com essas pessoas. Isso dito de uma pessoa declaradamente ateia, que reage violentamente à ideia de que a primeira reação que nós temos a um atentado terrorista é pray for Orlando. Eu não vou rezar por Orlando, não vou orar por Orlando, eu vou lutar por Orlando. Eu não acredito que essa atitude individual de rezar é a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer é arrumar uma greve geral, é pressionar as autoridades, é tirar a polícia das ruas, que foi exatamente o que as pessoas que sofreram nesse atentado estão pedindo, porque eles são, de maioria, latinos. Alguns estão ilegais, outros não, só carregam outros estigmas sociais lá nos Estados Unidos, que para nós não faz o menor sentido. Então, aprender com os outros. Aprender o que a comunidade latina, norte-americana, tem a nos ensinar sobre direito em relação com o Estado. apoiar nossos iguais e nossos diferentes na mesma causa. Eu acho que isso é muito mais importante do que direcionar orações, energias positivas, que acho que não é o momento, não é, de ficar nessa vibe de eu aqui, religioso, na minha individualidade, vou dar energias positivas se tudo vai dar certo. Eu acho que isso tem que ser pensado também, acho que as pessoas que são religiosas têm todo o direito de rezar, mas é curioso que a primeira reação das pessoas seja rezar e pedir para o divino quando a gente via pedir para nós mesmos, para os nossos iguais, para as pessoas que têm poder para fazer o céu ser aqui e não quando a gente morrer. Certo? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Então, muito cuidado com as notícias, muito cuidado com o que vão tornar esse atentado para quem vai favorecer esse tipo de notícia. Aprendamos uns com os outros, não é? Porque isso é inevitável para que a gente sobreviva aos tempos que estão vindo. Não sejam tolerantes com quem é intolerante com vocês, eu acho que isso também é bem importante, e se alinhem com quem tem a somar e não a quem tem a nos usar. Era só isso que eu tinha para dizer e força para todas nós.